Música Lógico, a primeira coisa que a gente lembra é a decepção que foi, né? Por termos saído de um torneio que a gente sempre almejou ganhar e a gente vinha de uma Olimpíada passada bem, né? A gente chegou bem, ganhamos a prata, então a gente chegou toda empolgada nessas Olimpíadas de Londres e infelizmente a gente caiu à frente de um Japão muito bem equilibrado é um time frio que sabe jogar nas adversidades também e a gente tinha estudado muito a equipe delas e justamente em um deslize nosso, assim, desatenção a gente acabou tomando um gol ali que dificultou bastante para que a gente pudesse obter o resultado positivo no final a gente não conseguiu reverter o placar mas acredito que de lá para cá muita coisa mudou o Japão continua tendo uma equipe muito forte, bem competitiva mas a gente cresceu também bastante, né? A gente acabou de alguma maneira aprendendo com os nossos erros no passado e acho que a gente está... Por mais que tenhamos uma equipe nova, assim, muitas meninas novas eu acho que a gente aprendeu a jogar a maneira que os adversários nos impõem, né? Dentro de campo, as dificuldades que a gente encara a gente consegue de alguma maneira se sobressair melhor Então, eu acho que vai ser um grande jogo amanhã e eu espero que a gente possa realmente sentir a evolução que a gente vem tendo aí nos treinamentos e colocar em prática tudo o que a gente vem aprendendo aí Obrigada. Obrigada.